Nós temos que entender que a Revolução Portuguesa foi o ponto de partida de toda uma época revolucionária, que vai, digamos assim, grosso modo, de 1974 com a Revolução Portuguesa até 1984. São dez anos de uma época revolucionária mundial. Nós temos aí, nesse período, um grande número de revoluções e mobilizações de grande porte. Nós temos Nicarágua, Revolução Vitoriosa, onde os sandinistas não quiseram levar isso aí até a ditadura proletariada e vejam onde é que nós fomos parar. Nós temos El Salvador, Revolução Derrotada, Irã, Revolução Vitoriosa, 1979, nós temos a Polônia, 1980, e nós temos o Brasil também. O Brasil, a comoção política brasileira de 77 até 85 foi muito grande. E em vários países as ditaduras impostas pelos norte-americanos vieram abaixo de maneira catastrófica. Então, a Revolução Portuguesa foi o primeiro lance disso daí. Se ela tivesse sido vitoriosa, a Europa toda ia ficar convulsionada. Mas aí o imperialismo conteve a Revolução Portuguesa, depois processou uma transição negociada na Espanha, que foi também uma política para evitar uma crise revolucionária na Espanha e assim por diante.